Fala pessoal, PG aqui para o canal Espaço Pesca, fazendo mais um vídeo bacana para vocês, as top 6 iscas de meia água para pescarias derrubá-los no mangue, plugues, tá pessoal? Dessa vez vou trazer para vocês aí para águas quentes, onde o peixe aumenta de tamanho, por exemplo, primavera e principalmente verão, as top 6. Lembrando, tá pessoal, para vocês não ficarem bravos comigo, existem diversas outras iscas no mercado que são muitíssimo boas. Estou passando para vocês o que eu tenho tido muitíssimo resultado aí ao longo do tempo, iscas com custo-benefício muitíssimo bom e que eu tenho aqui na loja Espaço Pesca. Todas essas iscas eu tenho elas testadas aqui no canal, então você já sabe direitinho, é só olhar o vídeo como é que trabalha ela para esse tipo de pescaria. Pescaria de derrubá-los no mangue com águas mais quentes, onde aumenta o tamanho aí dos peixes. Bora aqui para a bancada, eu vou mostrar para vocês as top 6 do PG para esse tipo de pescaria, tá bom pessoal? Então nós temos aí 6 isquinhas, não liguem muito para a cor. Olha a cor, como eu volto a frisar sempre para vocês, depende muito da cor da água lá, tá? Então é aleatório. E também não vou colocar na ordem da melhor para pior não. Todas elas têm as suas características particulares e vão fazer a diferença na sua pescaria aí com toda certeza. Vamos começar com essa aqui, ó. Flex Minnow da Lizard Fishing, tá bom? Essa isca eu trouxe ela na top 8 de iscas menores, ela tem um tamanho médio, tá pessoal? Então essa isca funciona muito bem para os dois tipos de intervalo. Tanto para águas frias, quando você tem aí os peixes menores e mais letágicos, tanto também para águas quentes, ela aguenta muito bem o tranco e pega demais essa isca, tá pessoal? Muitíssimo, boa, Flex Minnow, cópia, réplica da 3D Minnow da Yuzuri, que é uma isca consagradíssima, tá pessoal? Bora para a segunda opção aqui, ó. Manjubinha da KV. Essa isca é uma isca de flutuação muito rápida, tem uma chamadinha mortal e é uma isca que rebola muito bem, trabalha muito bem, é uma isca que não pode faltar na caixa de pescaria para esse tipo de pescaria de jeito nenhum. Tem a tendência aí de funcionar e funciona muitíssimo bem, tá pessoal? Gosto demais dessa isca de verdade. Vamos para a próxima isca aqui, ó. Lips da KV. No vídeo que eu fiz para vocês para águas frias, eu coloquei a Lips Junior. Essa é a Lips, é a versão maior. Quem viu aí o vídeo que eu fiz o teste dessa isca, viu que é um arremesso e um peixe. É impressionante, essa isca nada demais. Ela é bem eclética, dá para você fazer vários tipos de trabalho com ela. Essa isca aí é bem bacana. E para esse tipo de pescaria de robalo no mangue aí com águas mais quentes, que aumenta o tamanho do peixe, essa isca aí pode fazer diferença na sua pescaria com toda certeza, tá pessoal? Vamos para a próxima isca, pessoal. Essa aqui, ó, é a Cruel da KV. Essa corzinha aí é uma corzinha exclusiva aqui do Espaço Pesca, uma cor muito boa. Se mostrou muitíssimo bacana, pegadora demais. Essa isca é uma isca que nada muito bem embaixo da água e tem uma chamadinha bem mortal devido a essa barbela mais reta dela, tá pessoal? Muito boa essa isca. Não pode faltar na sua caixa de pesca de jeito nenhum. É uma isca, todas essas que eu estou te mostrando custo-benefício muito bom, são iscas baratas e que pegam e pegam demais, tá pessoal? Vamos para a próxima isca aí, pessoal. A mesma versão, praticamente a mesma isca, só que essa é a Cruel. Ela tem a barbela um pouquinho diferente. Tem a parte reta, mas tem ali uma aba para frente um pouco mais avantajada que a Cruel, tá? Essa é a Papa Todos, essa cor também é exclusiva aqui do Espaço Pesca. Você não encontra em lugar nenhum. Funciona demais. A diferença das duas é que essa aí, além da chamadinha, ela tem a condição aí, pelo equilíbrio dela e essa barbela, de um nado embaixo da água um pouco melhor, tá? Então ela é um pouco mais completa que a outra, dependendo da situação. Às vezes, dependendo da situação, a outra vai acabar fazendo um trabalho melhor. Então não pode, uma complementa a outra, essa não pode faltar de jeito nenhum. Essa isca aqui, quem viu os reviews, os testes que eu fiz da Papa Todos, viu que a isca pega e pega demais da conta, tá pessoal? Muitíssimo boa. Deixei por último aqui para vocês a Rei da KV. Ela não tem esse nome à toa não, tá pessoal? Essa isca aí é Coringão. Coringão mesmo. Essa isca aí pega pra caramba, nada demais. Tem um rebolado muito bom, a silhueta dela facilita o tipo de pescaria. Ela não é grande, não é pequena, é um tamanho médio. E ela funciona, e funciona sempre. É difícil você sair da pescaria dedão com essa isca aí, tá? Essa cor é a cor 41, branco, dorso, amarelo, com detalhezinho no queixo ali vermelho. Agora, você tem diversas cores dela, tá? Dependendo da cor da água, é a cor que vai pegar. Essa isca é matadeira demais. Quando a gente fala matadeira, não é questão aí de matar o peixe, tá? Matadeira quer dizer que ela é pegadeira, tá bom pessoal? É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é realmente a minha seleção de top 6. É o que eu tenho tido muitíssimo resultado pra esse tipo de pescaria que eu tô propondo o vídeo aqui. E são muito boas mesmo. O link de todas essas iscas tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar aquele like pra gente, que é muitíssimo importante. E até o próximo vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal. Um abraço pessoal. Fui! E até o próximo vídeo.